Se somos detentores de uma alma iluminada Calma, não viste nada e já te demos tudo Dizem os fantasmas, não lutamos com a palavra A diferença é a energia condensada É a liberdade num estudo e nós vamos Underrated As pessoas como eu vocês chamam-nos de Underrated Tudo o que eu faço tem um vid vibe Não pergunto se há quantos anos é que eu ando na fight E quantos mics é que eu tive? Em quantos mics é que eu tive? Não tenho um lugar cativo, estou escondido da light Porque a luz não é precisa, num sítio onde tudo brilha E toda a gente avalia, mas sinto cagar a life Vindo onde nada brilha, tendo a da bruxaria Vivo no mercado negro, é muito natural a vibe Não ando a pisar ovos mãe, piso caveiras Se a burros não assentam que o sexo traz reira Se demonstrares o teu amor é carne para os aligueiras Sacrificios que eu faço pelas minhas feiticeiras Eu vejo os pontos brancos neste manto de darkness O que eu tenho vestido é o manto de darkness Vem ver o que está por baixo do meu manto de darkness Homem iluminada Somos detentores de uma alma iluminada Calma, não viste nada e já te demos tudo Dizem os fantasmas, não lutamos com a palavra E se a energia condensada é libertada no estúdio E nós vemos Underrated Underrated Todo eu sou composto de good vibes Good life Cheiro a terra molhada onde o good ice Para mim chega de levar com nice trice Tinha um demónio cá dentro mas ao qual não ligo mais Sensação de equilíbrio Aprendi a balançar vibes vindos do espírito Velas que analisaram os ambientes em que drop cada ano Foi um flop de nove tapes neste livro E muita gente diz onde é que tu andavas Cerca de cordas aos quais nunca dei migalhas Os ogres são cebolas que funcionam por camadas Tivemos nos isolar para escapadas cruzadas E admito a vergonha de palavras escusadas Sou um animal Eu mereço estar sozinho Não quero ofuscar o rap tudo a comer o brilho Mas de vez em quando faz-me bem falar contigo Tenho a alma iluminada mas isso não vês num vídeo Somos detentores de uma alma iluminada Calma não viste nada e já te demos tudo Dizem os fantasmas não lutamos com a palavra E se há energia condensada é libertada num estudo E nós vamos Underrated Underrated MAD PLOTSITS PLOTSITS